E aí, suave? Rapaz, chegou a hora que a gente gosta, né? Na humildade, momento feliz, momento tranquilão. Chega a hora do desafio, momento de eu passar o seu sofrimento pra próxima aula. É o momento que eu me sinto bem, mas se eu sinto frustrado. Mas a frustração, como eu sempre digo aí, é o momento de aprendizado. É aprendizado de saber lidar com a frustração e que você vai aprender alguma coisa. Então, bora pros desafios aí, felizão. O básico é bem de boa, é fazer o rodapé inteiro. Não é difícil, é ser tranquilo mesmo. É uma representação de todos os que a gente passou e tudo, tudo. O desafio intermediário, fazer o formulário, já mostro. E o desafio avançado é você fazer a validação do formulário no momento que você clicar no botão de enviar. Se tiver preenchidas as informações, tem que preencher, beleza? Então, bora lá, ó. Vou mostrar aqui pra você, ó. Desafio básico, essa seção aqui, ó. Só fazer a seção de baixo aqui, ó. Seção preta aqui, do rodapé, com os três... Opa, deixa eu dar um CTRL Z aqui. Os três ícones aqui das redes sociais, que são os meus, né? Mas você pode criar os seus, já era. Fechou? Desafio intermediário, a seção inteira do formulário. Fazer todo o formulário, os botões, tudo bonitinho, né? Não é tão difícil, na verdade. É bem tranquilo, é mais o formulário que você vai ter que dar uma estudada. A gente não viu, mas não é algo nem surreal. MDN, form, vai lá, que vai ser top. Mas MDN, input, já tô dando umas dicas aí pra você pesquisar. Então, vai ter que aprender a estilizar, colocar um debaixo do outro. Essa é a parte mais difícil, acho que é mais o CSS. E o HTML sai pegar rapidão. Depois, a gente tem o avançado. O avançado, o que que é? No momento que clicar no enviar, eu quero que vai enviar mesmo, só que vai fazer uma validação. Esse campo não pode ser vazio, esse também não pode ser vazio, e esse não pode ser vazio. Os três campos a gente tá preenchido. E ainda, o do meio aqui, que é o e-mail, tem que ser um e-mail válido. Eles não tem que fazer essas validações. São uma, duas, três validações de vazio, e uma que é do e-mail ser um e-mail válido, top? E-mail válido que fala estrutura, não é validar se o e-mail existe, beleza? É só verificar se o e-mail tem uma estrutura válida. Pô, tem o nome do e-mail, o arroba, o domínio, já é o e-mail válido, top? Então, é isso o rolê. Então, é isso de desafios. Espero que você sofra e aprenda, beleza? E sofra na felicidade. Fique feliz ali fazendo. É, vai, pá, 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 dá ruim aí, pá, 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 dá bom aí. Aí vai nesse rolê aí, dos pá, 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 pá. Valeu, brigadão e bora pro próximo... Não tem próximo vídeo. Bora lá estudar, faz desafios e bora pra próxima aula. Falou, tchau, tchau. É, que cara mais engraçado. Tchau, tchau. Tchau.